A Renan me acusa as Forças de Defesa e Segurança de não estarem a dar informações concretas em relação à agitação que se viveu na capital do país na manhã de sexta-feira. Viemos para dizer que nos associamos à população e ao eleitorado para exigir das Forças de Defesa e Segurança um esclarecimento exaustivo do que realmente está a acontecer. E porque a agitação da população teria acontecido na sequência de informações que davam conta de um recrutamento compulsivo com o intuito de levar militares a Cabo Delegado, a Renan me diz que a culpa é do Ministério da Defesa que não tem dado informações sobre os ataques armados em Cabo Delegado. Era necessário que o Ministério da Defesa fizesse periodicamente conferências de imprensas a explicar e a pôr a população a par do que está acontecendo em Cabo Delegado. Sobretudo porque a situação de Cabo Delegado tem também associado outros fatores que nós também achamos que são problemáticos. E faça esta situação. É posicionamento da Renan me do seu presidente, Ossuf Mamadi. Repudiar primeiro, antes de mais nada, a atuação das Forças de Defesa e Segurança pela forma descoordenada, pela falta de coordenação institucional entre os diferentes ramos das Forças de Defesa e Segurança e, até certo ponto, a inação, a paralisia dos serviços de informação e segurança do Estado.